Talsicha, já informamos aqui os telespectadores do seu programa a respeito de um acidente que aconteceu na PR317. Agora a gente traz a notícia de que o motorista envolvido aí nesse capotamento acabou falecendo no hospital. Na ocasião, ali na ocorrência, ele precisou ser atendido por socorristas do SAMU e também corpo de bombeiros que realizaram até os procedimentos mais rápido possível. Ele foi até entubado ali no local, encaminhado para o hospital com ajuda, com apoio do SAMU aéreo. Mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Lembrando que esse acidente foi na PR317, perto ali de Floresta. Dentro do veículo, né, que esse jovem estava conduzindo, também foram encontradas algumas porções de cocaína. A Polícia Rodoviária Estadual fez a apreensão dessa droga, cerca de 100 gramas aí de cocaína. E aí, por conta desse acidente, desse capotamento, quando ele perdeu o controle do veículo, o veículo foi parar ali às margens da PR317, da rodovia, em uma das plantações. E, como vocês podem ver, o carro ficou destruído, né? O Celta nem dá para ser identificado. E ele teve ferimentos graves ao ponto, então, de chegar a óbito. Mais uma morte registrada nas rodovias paranaenses. Salsicha. Tá aí, ele tinha rolo com outras coisas? Tinha. O problema ali foi o acidente que ele não botou o cinto de segurança. Se ele tivesse colocado o cinto de segurança, hoje ele poderia estar vivo, estar lá no hospital, a polícia ia lá visitar ele, mas o falta do cinto de segurança. O doutor Maurício é um dos que fala sempre aqui. Você entrou no carro, cinto de segurança, entendeu? Para te proteger. Ninguém quer que aconteça algum acidente, mas se acontecer, o veículo lá, você vê, ficou tudo retorcido, mas se ele tivesse com o cinto, ele estava lá, dentro do carro, preso no banco, entendeu? No que capotou, ele foi jogado para fora, foi socorrido, o helicóptero esteve ali, mas ele não resistiu e acabou falecendo.